E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, vocês pediram, tô de volta aí rapaziada Tem esse novo tubarão aí, mago negro, rapaz, o bicho é insano, o bicho é carne de pescoço Será que eu consigo pegar ele? Deixa nos comentários aí as melhores dicas aí de onde eu consegui pegar aquelas pecinhas lá pra poder chegar no nível 100 E pegar ele galera, pegar ele porque ele é caro, rapaz, olha isso, o bagulho acende, cara aí O bichão é o demônio, malandro, aí o raio desse tubarão pode derreter a lua, que isso, mano, aí não, derreter a lua não, malandro, olha isso aí Impressionante, vamos obter ele aqui galera, vamos obter ele aqui, 1500 gemas, eu só tenho 400, cara, eu só tenho 400 Aí complica né galera, aí complica, esse tubarão armazena um dano, ué, armazena o dano que recebe E atira de volta como um raio de energia mágica, rapaz, é, o bicho é insano, hein, o bicho é insano, o que a gente vai fazer aqui então, cara Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer aqui pra gente poder pegar ele, mas antes galera, vai botando aquele like Se inscreve no canal se você não for inscrito e marca aquele sininho, beleza, conto com o apoio de vocês galera, conto com o apoio de vocês aí Vocês pediram, tá vendo aí ó, nível 1, tá, a gente tem que botar o robôzão, tá no nível máximo já de boa E a gente precisa aqui ó, pra obter ele, aqui ó, tá aqui embaixo aqui ó galera, colete runas para desativar Aonde tem a maior quantidade de runas, tá galera, que eu vou jogar insanamente e vou tentar pegar também ou com gemas Ou completando ele 100% ali, beleza, vamos aqui fazer uma gameplayzinha aqui com o nosso tubarão boladão Já tem prêmios aí pra gente aí, ó, vamos aceitar, 10 mil de ouro, ó, esse daqui é das premiações da última vez que eu joguei, tá, 40 geminhas aí ó Tá bonito, tá bonito, tá bonito Vamos aqui galera, vamos aqui no, vamos ver os oceanos que tem disponível aqui, beleza, vai que tem oceano novo aí Mas pelo que eu tô vendo não tem não galera, não tem não, não tem não, beleza, show de bola Vamos aqui no simplesão mesmo aqui, que é o primeiro de todos, tá, e vambora galera, vai botando aquele like Rapaz, o bicho é bolado hein, o bicho é bolado mesmo, caraca, olha isso, derrete o submarino, olha lá, atravessa Meu Deus do céu, vamos em busca dele galera, vamos em busca dele, conto com o apoio de vocês aí Eu quero ver a retenção de minutos assistida aí, me pediram, tá aí galera, tá aí Vambora, vambora, vambora que o couro vai comer aqui, beleza, show de bola, caraca, tá muito grande O começo aqui sempre trava galera, não repara, o começo sempre trava, não tem jeito, beleza, tá, o mapa mudou aqui hein galera O mapa mudou aqui, deixa eu ver aqui ó, ó, mudou a paradinha do mapa aqui ó, tá vendo, mudou a paradinha do mapa Beleza, vambora, bota aqui um, vou pegar aqui as paradas, caraca, o jogo tá pesado hein galera, o jogo tá ficando pesadão hein Beleza, travando pra dedéu galera, travando pra dedéu, pera aí, pera aí, pera aí, tive que diminuir a qualidade aqui galera Porque eu tô sentindo que tá travando demais, ele tá muito grande cara, podia deixar ele menor né Opa, opa, peguei ali ó, boa, peguei uma paradinha ali hein galera, peguei uma paradinha ali que acho que é a pecinha Pra gente poder fazer a brincadeira aqui, vambora moleque, vambora, iiii parceiro Vamo lá, vamo lá, vamo lá, opa, vi um negócio ali, piscando ali, mas não é nada né galera, não é nada ali, tragar aqui pra gente aqui Vamo voltar aqui que ele não passa aqui hein galera, tá aqui a música alta pra dedéu hein malandro Ô moleque, nem sabia que tinha, ó moleque, música sombria malandro, música sombria, vambora, 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 vambora Que o Coru vai comer aqui, beleza, dependendo do feedback de vocês eu trago mais hein galera, mas aí vai depender do feedback Beleza, vambora, 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 moleque, aí sim ó, geminha, geminha é top, geminha é top pra gente aqui ó Opa, pega aí tuba, pega aí que ele é um monstro mano, boa, boa, pedra de ouro aí Ele tinha que pegar essas bombas né galera, tinha que pegar essas bombas aí né, se ele pegasse essas bombas aí era top hein Vambora, pega tudo aqui, tem nada aqui mano, febrinha de ouro fedorenta que veio pra mim hein Está maneiro, vambora, vambora lá, pegando tudo aqui bem direito, geminha aqui, mais uma paradinha ali pro Palpar o nosso, pra gente poder pegar o nosso novo tubarão aí, que a gente tá em busca né Ô moleque, eu quero ver se ele é bom mesmo hein galera, eu quero ver se ele é bom mesmo Isso garoto, olha aí ó, várias bombas ali pra tazanar a gente cara, várias bombas pra tazanar a gente aí Pega, tomara que essa música aí não dê direitos hein galera, porque aí já viu né, se der direitos Já era, deu ruim, pega o tubarão branco aí ó, boa, pega aí ó, explode aí trevo, explode Ah pô, que demora pra explodir as bombinhas ali cara, aqui sempre dá né galera, aqui sempre dá uma febrinha de ouro né Não tem jeito né moleque, vambora, pega tudo aí ó, pega aí ó, tubarãozinho aí pra gente, beleza, show Ih, moleque, tamo caindo na rebomba toda, tamo caindo na rebomba toda Isso aí, isso aí que vale, é explodir, o que vale é explodir aqui Pega aí ó, tubarão branco, caraca, parti no meio, parti no meio Pô, o trevo não tá destruindo a rebomba como deveria, o baleião boladão E ela, ah, não vem não, tá cá, opa, pegamos mais uma, três já hein galera Rapidinho de gameplay aí, três, curti hein Pega aí ó, boa garota, aí sim, ó, é assim que eu gosto de você É assim ó, pegando todo mundo aí, vamos cair aqui galera, que aqui às vezes tem Aqui às vezes tem né, já tem um caixotinho aqui pra gente poder pegar Beleza, tem uma bomba ali galera, cara ele é muito grande pra esse setor aqui Ele vai ficar esbarrando nas paradas né Febre de ouro aí, beleza, show, travou a malanda, aí Caraca, como é que passa, parece que as paredes tá colando nele Boa garoto, boa, vamos sair daqui galera, vamos sair daqui Vamos sair daqui, que é a melhor coisa que a gente faz aqui Pega tudo aí ó, pega o tubarão branco aí, detona ele, porque a gente aqui é do mal A gente aqui é do mal mesmo, caixotinha aqui pra gente Boa garoto, boa Ô ô ô, esse bombom aqui não Ih rapaz, já começou a aparecer um montão de bombom aqui bolado hein Boa garoto, boa garoto, aí sim moleque Pega o carro do milzão, pega o carro do milzão O trevo não destrói a rebomba cara, tá Trevinho tá fedendo a peixe malanda, aí Ah eu tô com o trevo, agora fiquei na dúvida se eu tô com o trevo Quem não tá destruindo a rebomba Boa, pega aí febre de ouro direto hein galera, febre de ouro direto Boa garoto, boa, tá assim ó Isso moleque, pega se geral, pega todo mundo que a gente aqui é do mal Ô ô ô, tá, o trevinho tá ali destruindo Dei um esporrinho nele, chamei pro escritório Chamei pro escritório Boa, mas eu não vou por aqui não galera Vou por aqui, boa, 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 boa Pega aí ó Será que a gente passa aqui? Não vou nem tentar passar aqui Porque eu vou me lascar ali tá Vou me lascar ali, peguei outro caixote aqui de boa No miudinho, no sapatinho Vambora moleque Uuuu parceiro Que isso hein Pega aí, pega aí, pega Pega tudo Ituba Pega tudo aí que o couro come Joinha pra gente, joinha pra gente Ih, malandro Mais paradinha aqui hein Pega, explode ele Ai, caí na bomba cara, caí na bomba Não vou morrer galera Vou morrer, não posso morrer aqui assim não cara Não posso morrer aqui assim não Vambora Pega aí ó Caraca, não veio um peixe grande aqui pra gente pegar Ah, conseguiu um safa aqui hein cara Não veio um peixe grande pra gente poder pegar hein Vambora, explode ele Ah pô, só de frente Pega aí ó, explode essa revolta todinha aí ó Boa moleque Aí sim parceiro Aí eu senti firmeza Ih Desce aqui ó Desce aqui que aqui é o ponte galera Aqui é o ponte ó Pega eles Pega aí Ah moleque Não deu febre de ouro aqui não mano É muito Ah deu, claro que deu Ah, aqui é a estratégia que o tuba utiliza né galera Pega aí tubarão branco aí Beleza Esporte essa bomba todinha aí Caraca, tá na hora de vir a mega febre Não tá não Tá na hora de vir a mega febre hein Tá na hora de vir a mega febre Beleza Caraca, ele tá de relógio hein Ele tá veloz Caraca, já cai mastigando todo mundo Já cai mastigando todo mundo Vambora Uh 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 Aí sim moleque Aí sim parceiro Boa garoto Pega Isso aí, isso aí Vambora Vambora, vambora A lulinha tá pegando tudo ali hein galera Que isso hein Ih Rapaz, já tomou bastante tempo vivo galera Cinco minutos e pouco Pode aí Trevin Pô Trevin tá mandando bem agora cara Depois da reunião que a gente teve lá no escritório lá Trevin tá como? Carne de pescoço malandro Falta pouco pra mega febre hein galera Falta pouco pra mega febre Vamos pegar logo esse puta aqui galera Vamos pegar esse puta aqui ó Ih Mega febre Ah Ah Moleque É loucura Parceiro Vambora, vambora Pega geral Mastiga Mastiga esses puto Vem Não foge não Caraca Cadê os putos Cadê eles Sumiu geral malandro Sumiu geral Sumiu né Tá na mega febre aqui Geral some né Já vai ficar correndo gotuba Vambora galera Vambora Tá bonito aí Não tá ruim não hein galera Não tá ruim Gameplay da hora aqui hein cara Gameplay da hora Eu quero ver se a gente conseguiu Bastante coisa aí pra coisa Ih rapaz Que eu tô louco Ah Pega cardumizão Putz Guilino malandro Vamos mais uma vez aqui galera Vamos mais uma vez aqui ó Vamos gastar uma geminha aqui ó Beleza Então quantas gemas Ah não é porque nós ganhamos daquelas premiações É galera Aquelas premiações vai ajudar a gente hein Vai ajudar a gente demais aí A evoluir aí ó Boa Caraca Boa nada cara Pega os cardumizão Vamos ter que descer galera Vamos ter que descer Vamos ter que descer Vamos descer aqui ó Opa Que isso cara Que isso Já vou morrer Ah Tô sem habilidade hein galera Tô sem Tô sem prática no bagulho Pegamos esse puto aqui Beleza Show de bola Ih Pega aí ó Pega aí ó Boa O coração já tá batendo galera O coração já tá batendo Pega eles aí ó Ah Já era galera Já era Não vou continuar Tá não vou continuar Beleza Grátis ali ó Restam A gente tem 80 99 ali Grátis ali Sei lá Paradinha aqui Aquela liga apareceu Beleza 15 mil E vamos ver aqui galera Olha isso rapaz Nós conseguimos coletar 4 Com um pouquinho só de jogo Beleza Deixa nos comentários Qual o oceano que tem mais Beleza Conta com o apoio de todo mundo Arrebenta no like aí Valeu Um abração Fui